Olá, se tu não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou Carla Schberger do canal Pra Nós. Aqui é lugar de gente feliz e faltava você. E hoje eu venho com um passo a passo incrível, como é que através de uma latinha de extrato de tomate a gente vai fazer uma lata cenário. Agora o Natal tá chegando e com produtos com um preço incrível a gente consegue fazer uma decoração muito bacana. Então não vai perder, né? Vem com a gente nesse passo a passo que tu vai te surpreender. Então, gente, pra fazer a pintura da nossa latinha, pode ser ela de extrato de tomate, de milho. A única coisa que eu sugiro é que sejam essas que são a vácuo pra não ter perigo de ninguém se cortar. Vai que caia na mão de uma criança uma latinha dessas, né? Então é sempre bom a gente ter esse cuidado. Vou usar esse spray da Handicola, que eu fiquei impressionada com a fixação dele também. É um spray muito bom na cor dourada, tá? Então, o que é que precisa fazer antes de começar a pintar, sacudir bem. Sacote, 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 sacote. E aqui eu não fiz a aplicação do primer porque eu não achei necessidade. Eu achei que a cobertura ficou bem bacana e eu fiz ali antes um teste numa outra latinha. Até vou mostrar pra vocês, ó. Aqui sem aplicar o primer e aqui aplicando o primer. O que que eu notei? Que é onde eu apliquei o primer, ficou ainda o risco do pincel. E aqui ficou bem lisinho, ó. Então, por isso que eu não estou aplicando o primer. Essa marca Handicola de spray, não notei necessidade, tá? E como é que a gente faz? Sacote bem o spray e de longe a gente faz a aplicação. Não tem mistério, gente. Olha só que fácil que é. Só tem que cuidar pra ir largando a tinta aos poucos, tá? Pra não ficar muito grossa e borrar a nossa pintura. Depois que eu fiz isso, agora eu vou aplicar na tampinha. Olha que fácil, gente. Não tem desculpa pra quem não quiser fazer artesanato. Ai, não sei fazer. Esse aqui não tem desculpa. E já está pronto. Agora é só esperar secar. Então, dando continuidade, a nossa latinha já está pronta. Tava vendo aqui a aderência dela, como é que ela ia aceitar determinados materiais. Já acabei arranhando ela ali, então tem que ter cuidado, tá, gente? Separei diversos materiais que eu quero usar. Aqui o corino da Tex-Papel. Quero usar também essa fita aqui, ó. Que agora é uma tendência muito grande. Que ela é uma fita drapeada. Então, está sendo bastante usada. Quero usar strass. Quero usar pezinhos. Então, eu separei aqui uma infinidade de coisas que eu possa vir, até vou separar aqui mais strass, que eu possa vir a usar. Então, assim, pra gente começar, não tem mistério. Eu vou colocar aqui, ó. Rola quente. Vocês sabem que eu adoro, né? Cuidando essa parte aqui que eu quero que apareça, ó. Então, eu vou fazer a circunferência dela toda aqui, ó. E eu deixei pra cortar aqui junto com vocês. Pra vocês verem como é que eu calculo, mais ou menos. É tudo mais ou menos no olho, tá, gente? Então, aqui, ó. Eu já vi que é aqui que eu vou precisar cortar. Eu venho com a tesoura aqui. Simples assim. Ó. E fiz o meu corte. Agora, eu vou passar a cola quente aqui novamente. E vou puxar ali, ó. Até que a nossa emenda fique certinha, tá? Cuidando sempre pra essa parte aqui de cima não ficar muito disparelho. Porque aqui a gente ainda vai colocar uma tirinha de strass, tá? E aqui a gente vai passar agora essa fita de gorgurão drapeada. Que eu quero colocar ela assim pra ela ficar nesse efeito aqui, tá? Então, é só vir com a cola quente aqui. Gente, não tem mistério. Não dá pra acreditar que é uma lata de extrato de tomate, né? A aplicação dessa tinta ficou incrivelmente fácil de decorar, porque a lata ficou incrivelmente linda. Depois que eu fiz toda a circunferência, agora aqui eu vou finalizar e agora vou cortar. Então, agora que eu fiz isso, agora eu vou passar um strass duplo. Porque a gente ama um brilho, né? Então, aqui, ó. Agora, só com bastante carinho e cuidado. A gente vai fazendo a circunferência. E aqui eu vou mostrar o passo a passo de um. Mas dá pra fazer de vários estilos diferentes, tá? Inclusive, depois eu vou fazer mais um ainda. Que eu quero usar um bonequinho também aqui que eu tenho. Então, ó. Circunferência tá feita. Depois que eu fiz isso, agora eu vou colocar os pezinhos, tá, gente? Então, aqui, ó. Esses pezinhos também são da Daiane Shopping das Festas. E eu vou colocar três pezinhos. Eu boto um pingo de cola, ó. Venho aqui, lambuzo ele e aperto. Ó, aqui eu vou botar de novo, aqui, ó. Lambuzo, pezinho e aperto. Pra que ele fique bem certinho. E aqui eu vou colocar mais um. Lambuzo. Ó. E aperto pra garantir que ele vai ficar bem fixo, tá? Então, depois que eu fiz isso, ó. Já está com os pezinhos a minha latinha. Agora, eu vou colocar uma tirinha de strass aqui em cima. Só que essa eu vou ter que cortar. Porque eu não tinha ela... Separada. Então, ó. Apenas uma tirinha de strass. Essa lata vai ficar linda, gente. Ela tem um custo muito baixo. Muito, muito baixo. Tá certo que no início, a primeira que tu for fazer, tu vai ter que ter o investimento da lata de spray, né? Pra pintar. Mas depois essa lata vai te render muita coisa. E agora, a gente vai com cuidado. Colocando uma parte fininha de cola. Pra não borrar. Ó. Se acontecer isso aqui, ó. Vocês veem com a mão aqui. Ó. E é só puxar. Esse excesso de cola que ficou. E agora, aqui, a gente vai continuar. Ó. Bem na bordinha. Na pontinha, ó. Trabalho bem delicadinho. Mas que dá todo o efeito depois na nossa latinha. Aqui, terminou a nossa circunferência. Então, agora, a gente vem com a tesoura. Dá um piquezinho ali. E a primeira etapa da nossa... Gente, olha que coisa mais linda. Parece que nem precisa mais nada, né? Olha que amor que já tá. Só que eu ainda, como a gente gosta muito de um brilho, né? Eu ainda vou colocar aqui um brilhozinho. Então, a nossa emenda tá aqui e a nossa parte da frente ficou pra cá. Então, agora, aqui, ó. Eu vou colocar... Vou botar assim pra que vocês consigam ver bem. Vou colocar, acho que, essas duas folhinhas aqui. Então, sempre que lembrar de tirar esses pedacinhos de teia de aranha que fica, que nem eu sempre digo, né? Então, a minha primeira folhinha vai aqui. E a minha segunda folhinha vou botar aqui assim. E agora, eu quero colocar uma florzinha. Olha se eu acho uma florzinha por aqui. Aquelas florzinhas de Natal que eu já ensinei vocês a fazer, sabe? Separei aqui. Sabia que eu tinha separado. Vou botar ela aqui. Daí, pra isso, eu tenho que tirar essa partezinha aqui do fundo, ó. Ó, hein? Agora, eu boto bastante cola. E venho com ela aqui. Gente, olha que graça. Não precisa nem botar mais nada, né? Olha que linda que já tá a nossa latinha. Só que eu tenho esse Papai Noel aqui que ele tá sobrando. E eu quero muito colocar ele aqui. Só que se eu colocar ele inteiro assim, ó, vai ficar feio. Porque vai ficar coisa demais, informação demais. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos cortar o nosso Papai Noel. Porque, afinal de contas... Eu vou tirar essa parte aqui, ó. Pobre Papai Noel. A primeira vez na vida que o Papai Noel ficou magro foi agora. Cortei a barriga dele fora. Fez uma cirurgia plástica. Ai, que amor, gente. Olha aqui, ó. Como fica mais mimoso. Olha. E tem que colocar bastante cola. Sabe por quê? Porque o próprio Papai Noel vai ser o nosso puxador aqui. Então, nós vamos com bastante generosidade. Olha aqui, ó. Encher de cola aqui, ó. Porque vai ser o nosso puxador da nossa lata. Agora, eu vou ter que virar ela de frente aqui pra mim. Mas eu já vou mostrar o resultado final pra vocês. Gente, tá pronta a nossa lata de extrato de tomate. Eu espero que vocês tenham gostado muito da nossa linda e incrível lata de Natal. Nem dá pra acreditar, né, gente? Que é feito com extrato de tomate. E olha aqui, ó. Como eu falei pra vocês que tem que botar bastante cola, ó. Porque o próprio Papai Noel acaba virando o puxador dela. Então, gente, esse efeito incrível. Agora, eu quero ver o que vocês vão fazer aí com as latas de vocês. Não esqueçam de marcar hashtag carrapicho e sonhos pra nós. Tá bom? Até o nosso próximo vídeo. Não esqueçam. Reciclar é renascer. E essa época é a melhor do ano. Vamos renascer. Tá bom? Tchau, gente!